Olá, super estudante! Professor Rubens Sampaio, mais do comoestudar.com.br. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Pois bem, a primeira orientação mais importante de todas é a seguinte. Faça todo o curso, do começo ao fim. Se você estiver se preparando para vestibular, para um concurso público, não interessa. A primeira orientação é essa. Faça todo o curso como estudar. Faça todo o método como estudar, do começo ao fim. Porque se você fizer desta forma, todo o seu estudo posterior vai ser muito mais aproveitado. Se você fizer um pedaço do como estudar, depois voltar para os seus estudos, depois fizer outro pedaço do método como estudar, depois voltar para os seus estudos, também vai te ajudar. Mas esta não vai ser a metodologia correta. Então a primeira orientação é essa. Faça o curso inteiro, do começo ao fim. O que eu vou fazer agora é dar uma geral na estrutura do curso, na estrutura da ferramenta, na estrutura do ambiente virtual de aprendizagem que você vai utilizar. Tá bem? Então o que eu vou mostrar para você aqui são os lugares onde você deve clicar para que você saiba navegar com precisão, com exatidão e com fluência dentro da nossa área virtual de aprendizagem, dentro do nosso AVA, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, fornecido pela Hotmart, que certamente é um dos melhores ambientes virtuais de aprendizagem do mundo. Concorre com os melhores que eu já vi na minha vida toda. Tá bom? Então vamos lá. Pois bem, para você que chegou agora, essa aqui vai ser a página de entrada. Essa vai ser a primeira aula. A aula do bem-vindo ao método como estudar. E aqui você tem, aqui o mais importante, que você tem aqui o menu, o menu vertical, que você vai percorrer aqui, tá vendo? E você vai ter todas as aulas aqui distribuídas em módulos. Aqui, ó, primeiro módulo aqui, módulo orientações gerais sobre o curso. Então zero aulas de sete. Então eu não fiz nenhuma destas aulas. Então eu vou apertar aqui e eu vou ter as sete aulas aqui, os sete conteúdos aqui. Alguns deles são conteúdos de vídeo, outros deles são de texto e vídeo, outros são apenas de texto, outros são questionários. Então são atividades diferentes para facilitar a sua aprendizagem, para que você não fique, digamos, entediado apenas assistindo as minhas aulas de vídeo. Então você vai ter as aulas de vídeo e também vai ter uma série de outras atividades. Textos, questionários, formulários, ok? Então vamos lá. Aqui é simples. Você vai apertar começar a correr. Aqui você sempre vai ter o ativar o som. Então, obviamente, para clicar o ativar o som para poder ouvir. Você pode aumentar o som aqui, nesse alto-falantezinho aqui. E você também vai poder aumentar o alto-falante no sistema de som do seu próprio computador. Então às vezes as pessoas falam assim, ah, o seu som está muito baixo, está muito alto. Então você também tem que regular o som do seu computador. Então eu não vou clicar aqui porque não interessa ouvir o que eu estou falando nesse vídeo agora. O que é importante é que você tem aqui, esse quadradinho aqui, que é para ampliar a tela. Duas ferramentas. Essa engrenagem aqui, ela serve para você melhorar a sua definição. 360 pixels, 224 pixels, mais simples. E para você também diminuir a velocidade do vídeo ou para você aumentar a velocidade do vídeo. Se você achar que eu estou falando muito devagar, você aumenta a velocidade. Vou falar um pouco mais rápido. Então agora eu vou diminuir a velocidade e voltar para 1. Outra ferramenta muito interessante é esse balãozinho aqui. Esse balãozinho é algo que eu só vi neste ambiente virtual de aprendizagem. Eu não vi isso em lugar nenhum. É a possibilidade de você fazer uma nota dentro do vídeo. Você tem 140 caracteres. Nota interessante dentro do vídeo. Então você vai escrever aqui o que você quer escrever e vai enviar. Olha o que vai acontecer. Nessa linha vermelha você tem esses pontinhos amarelos. Que são as notas que eu inseri no próprio vídeo. Olha que ferramenta interessante essa aqui. Da mesma forma que você pode fazer anotações no seu caderno ou no seu livro, você pode fazer alterações diretamente no vídeo. E elas vão ficar aqui disponíveis para você. Depois vamos diminuir aqui a tela para ver o resto das formas de você navegar dentro do curso. Então você pode assistir sempre com a tela cheia que é mais agradável. Você sempre vai ter as estrelinhas aqui para você avaliar o nosso curso. Então de preferência avalie com a nota máxima. Tá bom? Então avalie as nossas aulas com as cinco estrelinhas aqui. Depois se você descer você vai ter aqui descrição, comentários e em algumas aulas você vai ter aqui materiais também. Quando você tem materiais é porque você vai ter algum ebook para baixar. Ou então as lâminas que eu utilizo no método como estudar para as lâminas do powerpoint que eu utilizo para ilustrar as nossas aulas. Então você sempre vai ter aqui um texto. Sempre não. Quase sempre você vai ter um texto aqui. Esse texto também deve ser lido. Deve ser lido. E aqui você pode fazer os seus comentários. Então eu quero que você sempre faça um comentário a respeito da aula assistida. Um comentário que diga a respeito àquilo que você aprendeu naquela aula. Professor Rubens, nessa aula eu aprendi esse, esse, esse aspecto. Isso foi muito importante para mim. Isso na verdade é uma tarefa de fixação. Uma tarefa que você vai fazer para você fixar a sua aprendizagem. Então sempre faça um comentário aqui a respeito daquilo que você acabou de aprender. Pois bem, se você descer mais, você vai ter aqui os vídeos para a direita ou para a esquerda. No caso, é o primeiro vídeo, né? Então aqui depois tem os 10 mandamentos do estudante. Vamos ver aqui os 10 mandamentos do estudante. Então aqui eu estou dizendo que você tem texto e vídeo. Então o vídeo você aperta aqui. Comentários, veja só. Tem os 4 comentários aqui. Depois os 10 mandamentos do estudante. Estão escritos aqui de forma bem concisa. Mas também temos o vídeo explicativo. Você pode navegar. Portanto, olha aqui para a esquerda. Aí você volta para os vídeos de boas-vindas. E você também pode navegar para o lado direito. Então você pode caminhar. Vejam só. Você pode navegar por três caminhos diferentes. O caminho do menu vertical. E aqui é sempre bom que você faça a marcação da aula que você já concluiu. Você só vai conseguir imprimir o seu certificado lá no fim do curso se você concluir todas as aulas que você fez aqui. Tá bem? Então você precisa apertar os botõezinhos verdes para indicar que as aulas estão concluídas. Pois bem. Então você pode andar pelo menu vertical. Você pode andar por esse menu lateral. Então aqui você tem a aula anterior. Aqui você tem a próxima aula. E você pode andar por essa outra sequência de aulas e materiais aqui. Você está vendo aqui que nós estamos... Aqui tem uma mensagem aqui. Próximos vídeos. Mas na verdade não são necessariamente vídeos. Aqui olha. Você tem a próxima aula. Como estudar para concurseiros iniciantes. Depois a apresentação da estrutura do curso. Depois você tem um e-book. Então sempre que tem um livrinho aqui, é um e-book. Então você tem um e-book para baixar. E depois, esses cadeadinhos aqui... Esses dias um aluno pensou que a aula estava travada. Que ele não podia assistir. Que a aula não estava liberada para ele. Não. Esse cadeado aqui é só de fixação. Para você trancar... É uma atividade para você trancar. Para você fechar a informação no seu cérebro. Tá bom? Então vamos pular algumas aulas aqui. Vamos direto para o e-book. Vamos ver o que acontece aqui no e-book. Pois bem, aqui você tem apenas... Aqui olha. Descrição. Faça o download do e-book. 10 orientações sobre a organização do estudo. Materiais. Tá aqui. Materiais. Só clicar aqui e fazer o download do e-book. Tá? Simples assim. E salva em PDF. Tá aqui. Salvou em PDF. Você... Pronto. Tá resolvido. Então você tem o e-book aqui. Prontinho para você ler aqui. Ler no seu iPad. Ler no seu telefone. Ou imprimir. Tá bem? Simples. E-book bonito. No fim do e-book você sempre tem uma atividade de revisão. Sempre faça a revisão dos estudos. Fechamos aqui. Voltamos lá. Então nesse caso aqui, ó. Dessa apresentação da estrutura do curso. Você tem aqui de novo as estrelinhas. Clica aqui nas 5 estrelinhas. Materiais. Aqui você tem as lâminas desse vídeo. Não é um e-book. Você não tem aqui um e-book. Você tem as lâminas que eu utilizo para ilustrar a aula. Está claro? Pois bem. Vamos seguir aqui. Aí você pode caminhar aqui pela lateral. Então o e-book que nós acabamos de fazer o download. E aqui vocês vão ter várias dessas atividades. Dificuldades, expectativas com seus estudos. Então esse aqui é um questionário inicial. É um questionário diferenciado, um pouco longo. Para que eu saiba quem é você. E para que você também tenha a sua atenção dirigida, ativada, intensificada. Então você vai descer aqui. E aqui. Clique aqui para responder ao questionário de associação e ou fixação. Então a finalidade dessa atividade é ajudar o estudante a aumentar a sua concentração. Dilatar a sua atenção. Então você vai clicar aqui. E vai para fora da Hotmart. Você vai ter aqui esse formulário para você responder. Tem um texto aqui. Você vai ler o texto. Vai colocar sempre o seu e-mail. Vai colocar o seu e-mail e vai responder aqui. Tá bom? Então esse questionário é bastante diferenciado. Por que você se inscreveu no método? Me ajudar para melhorar minha aprendizagem. Você já conhecia o professor Rubens? Sim? Não? Talvez? Vamos supor não aqui. Como você chegou até o método como estudar? Indicação de um amigo. Qual a sua disponibilidade de tempo para se dedicar ao método como estudar? Até uma hora por dia? Até duas? Até três? Outra? Até cinco horas por dia? Até cinco horas por dia. Por exemplo, você coloca o que você tiver que responder aqui. Não tem resposta certa ou errada aqui. O que tem aqui é um questionário de conhecimento, de prospecção daquilo que você vai estudar. E para eu poder te conhecer também. O que você acha que você precisa fazer para melhorar seu processo de aprendizagem, sua memória, sua concentração, sua motivação para estudar mais? Então, eu estou perguntando algo para você que, na verdade, é quase que a razão pela qual você se inscreveu no método. A ideia aqui é fazer com que você, de novo, fique mais atento ao que você vai fazer ao longo de todo esse meu curso aqui. Pois bem, o que você acha que você precisa? Vamos por aqui, melhorar minha capacidade de concentração e organização dos estudos, por exemplo. Pois bem, quando você tem uma bolinha, você só pode responder uma das bolinhas. Quando você tem um quadradinho, você pode pôr vários deles, tá? Então, indique suas maiores dificuldades com o estudo. Então, você pode aqui. Leia todas elas, tá? Falta de motivação, falta de organização do tempo de estudo, falta de dinheiro, falta de organização dos estudos em geral. E todos esses assuntos que estão sendo indicados aqui, serão assuntos que vão ser tratados aqui. Tá bom? Isso que é importante. Então, você já vai, mais ou menos, detectando quais são os seus problemas aqui. Depois, quantas horas de aula você assiste por semana? Pô, de nove a dez. Estou chutando aqui, tá bom? Quantas horas do pessoal você cumpre por semana? De sete a oito. Em qual etapa da sua formação escolar ou acadêmica você se encontrar? Então, dependendo da resposta que você der aqui, você vai pra uma segunda parte de um questionário diferente. Se você falar que você está no ensino médio, você vai pra um outro questionário. Se você falar que você está fazendo faculdade, você vai pra um outro questionário. Se você falar que você está fazendo curso preparatório para concurso, você vai pra um outro questionário. Então, pra uma próxima tela, que é uma parte desse questionário. Então, eu coloquei ali que eu estou me preparando para concursos. Você está se preparando para concursos públicos do poder? Executivo municipal? Estadual? No judiciário estadual? Em qual deles? Você já escolheu a sua carreira? A carreira para a qual você vai concorrer? Não? Ainda estou em dúvida. Diga para qual carreira especificamente você está se preparando. Ainda não sei. Você conhece as interminuições e a remuneração dessa carreira? Não. Se você tivesse escolhido ensino médio, você estaria respondendo um questionário completamente diferente desse aqui. Tá bom? Então, você vai respondendo aqui. Você já acabou o ensino médio? Sim, você já acabou o ensino superior? Não. Seu concurso exige ensino médio, ensino superior completo, faculdade de direito. Por exemplo, três anos de atividade jurídica. Mas de quanto que eu estou me preparando para ser juiz? Então, tem que acabar o ensino médio, tem que acabar o ensino superior, tem que acabar a faculdade de direito e tem que cumprir os três anos de atividade jurídica. Próxima tela. Bom, você sabe qual é a diferença entre estratégias, táticas e técnicas de estudo? Sim? Não? Por quê? Então, fale um pouco sobre a sua forma de estudar. Aqui você vai responder o que você quiser responder aqui. Pois bem, não tem certo e não tem errado aqui, tá bom, gente? Que nota você daria para a qualidade dos seus hábitos de estudo? Você vai ter vários questionários assim, com essas sequências de 1 a 10. Daria 8 para mim aqui. Minha capacidade de aprender é péssima ou é excelente? Se é excelente, é 10. Se é péssima, é 1. Aqui, se meus hábitos de estudo são muito ruins, é 1. Se são excelentes, é 10. Ou então alguma coisa aqui no meio do caminho. Dizer a 10, qual a nota máxima que você acha que conseguiria tirar? No Enem, ou nos vestibulares, ou no concurso público? Aqui, 6, por exemplo, 7, 8, 9, 10. Depois do método como estudar, vai ser 10. Quais as condições que você sabe que favorecem os seus estudos? Aí você vai responder quais são as suas condições. Ah, é o silêncio, é uma noite bem dormida. Você vai colocar o que te favorece, o que favorece o seu estudo. O que atrapalha o seu estudo? Você vai colocar aqui qualquer coisa que atrapalhe o seu estudo. Por exemplo, sei lá, o barulho, a falta de organização, a falta de tempo, o que for. Você está motivado, entusiasmado para fazer o método como estudar? Claro, muito motivado. 10, tudo bem. Aí, se você quiser uma cópia desse questionário, eu sugiro que você receba essa cópia, você clica aqui, e depois enviar. Pois bem, você vai receber esse questionário no e-mail que você cadastrou lá em cima. Simples assim, tá? Teremos vários questionários desse jeito aqui. Depois, esse aqui é um questionário especial, que é um questionário de apresentação. Depois temos um outro questionário sobre aspectos gerais da organização do seu estudo. Todas essas atividades são exercícios para melhorar a sua aprendizagem. Então, responda, faça todas elas. Você está vendo que essa atividade aqui, ó, não tem nenhuma avaliação. Avaliação zero. Por quê? Porque é uma atividade nova, que eu coloquei aqui recentemente. Agora, em novembro de 2019. Então, você vai clicar aqui de novo e vai também responder esse questionário. Tudo isso aqui faz parte do conjunto das estratégias, táticas e técnicas do método como estudar. Então, responda todos os questionários, tá bom? Porque tudo isso aqui, ó, esse aqui é um questionário rapidinho. Você coloca seu e-mail, seu nome, seu número de WhatsApp, minha organização dos estudos, anota, minha concentração, meu aproveitamento do estudo, minha motivação. Enfim, é só responder simples e pegar e enviar. Simples assim. Tá claro? Pois bem. Então, vamos seguir. Olha lá. Depois vem mais um e-book pra você baixar. Esse aqui é um e-book grande. Tá vendo? Então, aqui, ó, descrição, materiais e comentários. Agora, nós temos aqui duas atividades diferentes. Duas atividades diferentes que são feitas dentro da própria plataforma. Aqui é um exercício para você, mais ou menos, definir o seu perfil de estudante. Então, olha lá. Você vai responder essas questões aqui. Tá? Você vai responder essas questões. E aqui, depois, eu vou te dar, eu vou te dar uma espécie de perfil. E eu vou dar para você uma espécie de perfil de estudante. Eu vou trabalhar muito com a história do perfil do estudante, para que você tome consciência da sua forma de estudar, do seu estilo de estudo, das suas preferências de estudo e tudo mais. Então, você vai simplesmente responder e depois eu vou dar aqui uma espécie de análise do seu perfil. Então, eu não vou passar por tudo. Apenas estou passando pelas ferramentas mais importantes que vão servir para você transitar aqui pelas nossas aulas. Ok? Muito bem. Então, lembre-se. Depois que você for fazendo as nossas aulas, você vai ticando aqui. clica aqui na bolinha verde. Você faz a avaliação da nossa atividade. Não se esqueça de avaliar aqui a nossa atividade. Preferência sempre com cinco estrelinhas. E você também não deixe de colocar o seu comentário aqui. Tá bom? Para compartilhar a sua experiência, os seus sentimentos, as suas dúvidas e as suas angústias aqui conosco. Depois, o que mais que é importante? Vamos ver. Depois você vai ter o DASH. Olha só, olha só. Esse aqui é o módulo especial para concurseiro. São aulas curtas. São muitas aulas, mas são aulas curtas. Então, se você é concurseiro vestibulando, assista a todas essas aulas. Depois o e-book. Depois a semana do foco, concentração nos estudos. Aqui começam as estratégias. Aqui, por exemplo, vem a questão da motivação e do Ikigai. Então, aqui de novo, eu tenho uma atividade para você fazer aqui. Você vai responder esse quiz aqui. Olha, tá vendo? Vai responder aqui dentro. É simples. São quatro questões apenas para ativar a sua atenção. E depois vem a aula propriamente falando. Aqui vem os vídeos das nossas aulas. E aqui tem uma atividade específica. Compartilhe o seu projeto de vida. Olha só que legal. E aqui é uma atividade nova também. Compartilhe o seu projeto de vida. Como? Então, você vai compartilhar o seu projeto de vida no Padlet. Padlet é uma ferramenta nova também. Você vai clicar aqui e você vai colocar o seu projeto de vida no mural compartilhado. No mural compartilhado. E você vai simplesmente chegar aqui. Aqui você vai encontrar o meu projeto de vida e o projeto de vida dos seus outros colegas. Você vai clicar aqui e vai escrever aqui o seu projeto de vida. Vou atirar uma foto do seu projeto de vida. Seja lá o que for. Você simplesmente vai fazer parte do nosso mural coletivo a respeito dos nossos projetos de vida. Legal? Voltamos lá no Hotmart. Então, nós temos várias ferramentas. Então, isso aqui é para você compartilhar o seu projeto de vida. Eu quero que você faça o seu projeto. Desenhe o seu projeto depois de assistir as aulas sobre motivação. E assim nós vamos em frente. Depois temos mais uma aula. Aqui você tem as lâminas da aula sobre motivação. Os materiais estão aqui. Você vai baixar as aulas. E pronto. E assim segue. Assim segue. Aqui. O e-book. O texto. Então, essa aula aqui com texto sobre o funcionamento saudável do cérebro é uma aula só em texto aqui mesmo. Você vai ler esse texto aqui. Vai ler o texto aqui. Pronto. Então, você tem texto. Você tem PDFs ilustrados. Você tem os vídeos. Você tem os questionários. Você tem os formulários. E você tem uma ferramenta extremamente poderosa que é o DASH. O DASH está aqui nas estratégias. Depois das metas. Depois do perfil do estudante. O DASH está aqui. Você vai clicar aqui no DASH. Então, tem um texto de apresentação do DASH. Aqui você tem o lugar onde você vai clicar para fazer o DASH. Você vai clicar aqui para fazer o DASH. Vai gastar uns 40 minutos para fazer o DASH. Depois você vai receber um relatório personalizadíssimo. Um relatório que é só seu. Veja só aqui. O DASH é constituído por 96 questões. Cada pergunta apresenta 5 respostas possíveis. Eu tenho um comentário para cada resposta possível. Então, você põe 5 vezes 96. São 480 comentários diferentes e combinados. Eu vou avaliar 12 dimensões. Cada dimensão com 8 questões. Eu tenho um comentário para cada um dos níveis possíveis. Cada um dos 4 níveis de avaliação que você vai ter. De cada uma das 12 dimensões. Então, já são mais 48 comentários combinados com aqueles 480. Depois você vai ter ainda mais 4 comentários a respeito da avaliação geral do seu DASH. É um negócio que eu fiz ao longo de vários anos. É um trabalho gigantesco. E não há nada parecido com isso na internet. Então, você vai ter acesso a ferramentas de altíssimo nível para conseguir aprender estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem de nível elevadíssimo. Você vai transformar a sua vida com o método como estudar. Então, essa aula é simplesmente para você aprender como navegar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, é isso. Bora para frente. Bons estudos. Avante. Vamos estudar e aprender como aprender para o resto da vida. Isso aqui é um projeto de lifelong learning. É um projeto de formação continuada. É um projeto de formação para a vida toda. Tudo aquilo que você aprender aqui, seja para o seu vestibular, para o seu concurso, para a sua faculdade, para o seu ensino médio, para a sua pós-graduação, vai servir para a vida toda. Para toda a sua vida. Ainda mais no ambiente hoje de advento, de chegada da inteligência artificial. Se nós não soubermos como aprender continuamente, o sujeito que não souber como aprender, como se renovar continuamente, ele vai se tornar desprezível para o mercado de trabalho. Porque a inteligência artificial vai ser muito boa sob alguns aspectos, mas também vai ameaçar a empregabilidade de muitas pessoas que não tiverem condições de renovar o seu conhecimento ao longo da vida. Mesmo porque hoje nós vamos viver muito mais tempo do que vivíamos antes. Então não existe mais isso de você entrar na fábrica e trabalhar na fábrica o resto da vida. Não. É provável que você, ao longo da sua vida, exerça três, às vezes quatro, às vezes até cinco profissões diferentes. Então você vai precisar aprender. Aprender é aprender. Aprender como estudar é a habilidade mais essencial para qualquer pessoa a partir de hoje. Bons estudos! Aprender como estudar é a habilidade mais essencial para qualquer pessoa a partir de hoje. Aprender como estudar é a habilidade mais essencial para qualquer pessoa a partir de hoje. Legenda Adriana Zanotto